O menino vai trabalhando, vai pensando, vai calculando ali no brete É Rodeu em Santana da Ponte e pensa Dá um abraço a todo o pessoal que tá trabalhando na grande festa Alô Capoeira Um abração a todos, salva a vida do Rodeu Alô Flávia Fila Um abraço também Vai trabalhando ali, vai o Girardi, vai o Devair agora É viajando o menino Aí garotão sensacional É boiada, boiada do Renato Molina Tá lixando, é uma moto zero quilômetro aqui, vai lendo espetáculo lá na Cine É o Devair Alves do Santo, é o Ginete que saiu do turu-duru-divar Boiada pesada, boiada dura, minha gente Tá na cima